Jornal da Manhã. Prepare-se. Vem aí. Quarto Pancadão Feste Car. Quarto Pancadão Feste Car. Dia quatorze de abril em Vila Rica, Mato Grosso. Sonorização automotiva com F duzentos e cinquenta. Cai, estrada, bate forte. Made for your weekend. Line up. DJ Clésio Estevam. I'm going. Local sítio do patrão. Organização raio de fogo. Ingressos antecipados na raio de fogo e topo Netland House. Os primeiros cinquenta ingressos ganham um CT da festa. Não perca este mega evento. Diz aí Vila Rica como andam as coisas por aí. E preparem-se, porque a festa vai começar. Estrela. DJ Clésio Estevam. I'm gonna get you. Nothin's gonna change my life, enough to ya. I'm gonna get you. Rhythms gonna cross, somebody Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Uma mega estrutura espera por você! Dia 14 de abril Quarto Pancadão Feste Car Dia 14 de abril em Vila Rica, Mato Grosso Dia 14 de abril em Vila Rica, Mato Grosso e Legendas Pedro Negri Dia 15 de abril em Vila ج Amor Dia 15 de abril em Vila Rica, Mato Grosso e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 TIRIN TIN TIN TARAN TIRIN TIN 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 TIRIN TIN 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 TIRIN TIN 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 TIRIN TIN 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 TIRIN TIN TIN TIRIN TIN TIN TIRIN TIN TIN DJ Clácio Estefan. Tá batalizando, eles têm ali todos. TIRIN TIN 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 TIRIN TIN 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 Tchau, tchau Tchau Presença confirmada F-250 Chuchuca E mais estrada bate forte pra você Tchau 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 E por aqui tudo ao vivo DJ Regula, regula aí é DJ DJ Clésio Estevão Estevão Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Dança muchacho Rebole su cuerpo Dança, dança, baila Música 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 Abra los ojos Opeñorais Música Chacho Rebole su cuerpo Música Si, yo soy hermosa Yo quiero avanzar Música 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 Sim, eu sou hermosa, eu quero dançar 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 Alô Franklin Alô Danilo Trindade Alô Aguiar Filho Eu sou hermosa, eu quero dançar Eu sou hermosa, eu quero dançar Eu sou hermosa, eu quero dançar E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cada um veste cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa vai em especial as mulheres de Bela Rica, Mato Grosso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Quarto Pancadão Feste Car, dia 14 de abril em Vila Rica, Mato Grosso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa Ela vem pro baile com as amigas, de salto alto e maquiada Tá seu melhor vestido, vai chamar a atenção, se é gobiçada De jeito a noite tão passando, ela começa a se subir Quarto pancadão Fast Car, dia 14 de abril em Vila Rica, Mato Grosso Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa Esse é o ritmo da noitada Vai noitada, vai Vai carregada pra casa A Jessi, a Jessi a frente sobe, a Jessi é shorta Agora a mulherada senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Agora a mulherada senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Bola, rebola Desce, 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 a Jessi a frente sobe, a Jessi é shorta Desce, 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 a Jessi a frente sobe, a Jessi é shorta Desce, desce, a Jessi é shorta Agora a mulherada senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Agora a mulherada senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Pancadão, pão, 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 Se sobe, se sobe, aquece a esporta Se sobe, aquece a esporta Se sobe, aquece a esporta Agora, mulherada, senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Agora, mulherada, senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Desce, aquece a frente Se sobe, aquece a esporta Acesse Se sobe, aquece a esporta 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 Se acaba, se acaba, vai Sente-se, acaba Se acaba, 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 Sente-se, acaba Olha o que ela faz pro caralho, ó Sento, santo, santo, santo DJ Clésio Estevam. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Essa que o K9 fez para toda mulherada, uma de frente pra outra, quero ver qual é mais braba. Se acaba, hein? Sente-se e acaba, sente-se e acaba, sente-se e acaba, se acaba, se acaba, se acaba, vai. Sente-se e acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, vai. Se acaba, 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 se acaba. Louca, louquinha Dá uma empinadinha Dá uma gachadinha Você tá soltinha Tá louca, hein? Louca, louquinha Dá uma empinadinha Sacadinha, dá uma sentadinha Tá soltinha, você tá doidinha? Mais uma duca 9 Que eu preparei pra elas Miminas, assanhada, empina Vai se movimenta Quero ver se tu aguenta, tá? Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Stop for a minute I gotta I gotta Flow 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 Calou Flow 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 Calou Calou Você tá doidinha, que isso amor? Louca, louquinha Que isso finadinha, que isso A cachadinha, que isso Tá soidinha, tá soidinha Louca, tá louquinha Tá louquinha Que isso, tá louquinha Tá louquinha Tá louquinha Empina a paz e movimenta Empina a paz e movimenta Faz mais uma do canal Que eu preparei pra elas Meninas assanhadas Empina a paz e movimenta Mais uma do canal Que eu preparei pra elas Meninas assanhadas Empina a paz e movimenta Quero ver se tu aguentas Empina a paz e movimenta 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 movimenta em fina Movement, movimenta Movimento, movimenta É via na base Movimento, movimenta 카우 카우 Louca, louquinha, tá limpinha, tá empinadinha Soltadinha, tá sentadinha, tá saudinha, você tá doidinha Que isso, amor? Louca, louquinha, tá empinadinha Que isso, a caixadinha, tá soltinha, tá saudinha Quarto Pancadão Feste Car, dia quatorze de abril em Vila Rica, Mato Grosso Sonorização automotiva com F duzentos e cinquenta Tchutchuca e estrada, bate forte, line-up de Clésio Estevão